Sinal verde para o grande prêmio do México de Fórmula 1. Agora, se você pensa que a corrida vai ser transmitida amanhã de manhã, está enganado. É amanhã à tarde, direto da cidade do México. A Globo transmite ao vivo com exclusividade, é claro. Fique de olho nos brasileiros e na classificação do Mundial de Pilotos. E veja aí. Em primeiro, a Lamprost da McLaren com 24 pontos. Em segundo, Gerhard Berger da Ferrari com 14 pontos. Em terceiro, a Ayrton Senna da McLaren com 9. Em quarto, Nelson Piquet da Lotus com 8 pontos. Você está preocupado com a diferença no campeonato agora com a vantagem do próximo? A vantagem é mais psicológica, porque teoricamente a gente tem 13 corridas. E das 16 provas totais, tem que jogar 5 fora. Eu mesmo tenho que jogar mais 3 resultados fora. O Alain tem que jogar 5 resultados fora. Então, tem muita coisa para acontecer. E eu apenas joguei meus 2 fora já. Tenho mais 3 ainda para jogar. Então, é apenas uma vantagem de 3 corridas do campeonato. O pessoal fica achando, mas tem tudo isso de pontos, etc. Mas, o importante é ter um carro constante, como a gente teve até agora, que não tenha problemas. Eu já dei minha sobra de azar no Rio. E depois, o meu próprio erro em Mônaco. Então, eu espero que daqui para frente a gente consiga manter um ritmo mais constante. Ailton, você disse que no México talvez a vantagem dos McLaren seja ainda maior que em outras pistas. Por quê? É uma pista grande e reta, de alta velocidade, onde a potência é importante. Consumo não é problema lá. E a potência vai ser reduzida para todo mundo, inclusive para nós. Mas, eu tenho convicção que nós ainda vamos manter uma vantagem sobre os demais. Logicamente, se nós quer dizer ele e Prost, os dois da McLaren. Tudo bem. Essa certeza tem razão de ser. Porque na fase atual, nenhum outro carro pode andar perto dos McLaren. Mas, é aí que está o problema. É que, de agora em diante, Senna não tem que ganhar dos outros. Ele tem que ganhar mesmo é do Prost. Para a McLaren, mais uma corrida muito tranquila. Na pista do México, que além da alta velocidade e cheia de ondulações, as diferenças entre um carro bom e um carro ruim aparecem muito mais. Daí, a certeza de Ayrton e também de Prost em mais um passeio da McLaren. Agora, até quando isso vai continuar, ninguém sabe. As outras equipes estão trabalhando dobrado para recuperar o tempo perdido. Entre elas, está a Lotus de Nelson Piquet, trabalhando em segredo e prometendo surpresas. O treino que definiu as primeiras posições para o grande prêmio de amanhã terminou há pouco no México. O repórter Reginaldo Lene informa como ficou o grid de largada. Na primeira fila, Ayrton Senna, o pole position, 1 minuto e 17 segundos e 46 centésimos. E a Lamprote, também da McLaren, 1,18,09. Na segunda fila, Gerhard Berger, da Ferrari, 1,18,12. E Nelson Piquet, da Lotus, 1,18,94. Terceira fila, Michele Alboreto, da Ferrari. E Satora Nakajima, da Lotus. Maurício Gujalmin vai largar na oitava fila. Agora é só torcer. E não esqueça, a Rede Globo transmite o grande prêmio do México ao vivo a partir das quatro e meia da tarde deste domingo. Até lá. A Lamprote, a Lamprote, a Lamprote, a Lamprote, a Lamprote. E nós vamos lá. E nós vamos lá. Legenda Adriana Zanotto